Le procura com medo! Não rush na pressão! Tá o vazou, Vai me desbraniem! Cara, Fique está concentrado NEE going! Dois comigo, Dois comigo! Se você quer ficar, vai ter que seguir mesmo Eu dei um, eu dei um Eu dei um Eu dei um Eu dei um Ela me pede um Eu levo logo Ficou fácil pra nem goste Ficou fácil pra nem goste Eu dei um 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 Eu dei um